Hoje foi o jogo que marcou a volta do time titular do Flamengo em 2023. O jogo também dá a volta do Gerson para o Flamengo. E antes de começar a partida, o Gabigol deu sua camisa para essa pequena torcedora. O primeiro gol do ano do time titular do Flamengo foi marcado pelo novo camisa 9. E logo em seguida, o Everton Ribeiro quase faz esse golaço. E logo depois, a dupla de ataque do Flamengo funcionou novamente e o Gabigol marcou seu primeiro gol no ano. No intervalo, o Pedro falou sobre Vitor Pereira e sobre sua dupla de ataque com o Gabigol. Os gols a gente vai ganhando condição de jogo também. Está sendo um bom primeiro jogo, estamos controlando a equipe da portuguesa. Ele pede sempre para a gente estar perdendo a bola e pressionando rápido, bater o controle da partida também. É um forte calor, isso também acaba atrapalhando um pouco. Mas está sendo um bom primeiro tempo, espero que a gente possa dar continuidade na temporada, assim como foi na anterior, com títulos, com vitórias e fazer uma grande temporada. É bom começar com o gol, eu e o Gabi ali na frente, a gente se entende muito bem. Toda a equipe está de parabéns pelo primeiro tempo. O Flamengo ainda fez mais dois gols do segundo tempo e um deles foi do Thiago Maia, que no final da partida deu entrevista junto com o Gerson. Então está com moral. Não, a ideia era para mim estar aqui. Não, você tem que ficar aqui também. Thiago, quero que você fale do seu gol, começar a estrear ali com uma vitória, mas principalmente do passe do Gabi, né? Gabi Meia, camisa 10. Estou muito feliz pelo gol, graças a Deus, graças a Deus por essa oportunidade. E é o Gerson também, né? E o Gabriel, ele sempre foi assim desde o Santos, acostumado a jogar com ele. É um cara que sabe fazer gol, sabe tocar bola. Estou muito feliz, mas feliz ainda com a volta do Gerson. E poder estar fazendo parte mais dessa linda história dele junto com a minha. Espero que a gente possa conquistar mais títulos. Gerson, fala do seu retorno, né? Um ano e meio depois você volta para o Maracanã, a torcida que te trata como ídolo, Coringa. E aí, como é que é voltar para o Maracanã e voltar com uma vitória dessa? Primeiro, agradeço a Deus. É uma satisfação enorme, né? Como eu já falei em todas as entrevistas, estar podendo jogar no meu time do coração. Estar reencontrando meus companheiros mais uma vez. Onde a gente criou um laço muito forte, que já virou uma família. Só gratidão, feliz. Até que pica esse cara fez o gol, porque o cara não faz gol. Mas Deus abençoa. Agora é a festa na favela, né? Agora é a festa na favela. Estamos juntos. A palavra é gratidão e vamos para cima. E o seu vai sair quando, o seu gol? Daqui a pouco. Não vai demorar muito, não. Tchau. 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 Tchau.